Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo direto aqui da FIPAM 2023, a feira do segmento da área de pão, né? E eu tô aqui no stand da Total Chrom. E aqui eu vou te passar uma coisa importante pra você, né? Você que trabalha com refrigeração, você já tá dentro dos clientes de câmara frigorífica, refrigeração comercial. E se possível, seja um gerador de soluções pra esses clientes, tá? E para isso você precisa fazer o quê? Conhecer as marcas e fabricantes, acessórios, peças, para que você gere essas soluções pro seu cliente, que com certeza você vai ser visto como especialista e também, quem sabe, até ganhar mais. Deixa eu bater um papo aqui. Aqui eu tenho a Mariette, que eu já bati um papo, né? Mariette, pode apresentar, por favor, algumas das peças, o que a Total Chrom fornece para estabelecimentos comerciais? Sim. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariette, sou vendedora aqui da empresa Total Chromo. Nós hoje somos fabricantes de prateleira, carrinhos, cestinhas, grades, grelhas, toda linha moveleira, aramada, que você pode estar procurando, assim, de luxo, a gente consegue estar fabricando. No nosso site você consegue encontrar todos os produtos. Nosso carro forte hoje são as prateleiras, tanto que nós fornecemos para câmera fria, quanto estoque seco, área interna, área externa. Temos também um diferencial que a gente consegue estar proporcionando qualidade em curto espaço para os clientes. Você tem lá um espaço pequeno, compacto, a gente consegue estar montando para você um sistema de trilho, onde a gente consegue estar colocando várias prateleiras, conforme a medida do espaço do cliente, e o cliente consegue estar movimentando elas com a maior facilidade possível. Ele pode estar encaixando tudo o que ele precisar em um curto espaço de prateleiras. E prateleiras, as nossas prateleiras, elas são multimodulares, você monta e desmonta na altura, conforme desejar. Cada gominho desse aqui, ó, você consegue estar alternando a altura da prateleira. Se você quiser uma maior, uma menor, é só você tirar essa bucha cônica que vai aqui dentro dela, encaixar no gominho e automaticamente você já apoia a prateleira. Nossas prateleiras não necessitam de ferramenta para a sua montagem. É apenas o encaixe mesmo, que você, se quiser, utilize um martelinho de borracha ou então com a própria mão mesmo. E para a linha de walk-in cooler, vocês têm também? Poderiam mostrar para a gente? Sim, temos sim. Para o walk-in cooler, nós temos tantos esse modelo aqui convencional, com acabamento próprio para o walk-in cooler, sob a medida exata que o cliente necessita, quanto esses modelos aqui. Esses modelos aqui, é um modelo diferenciado de cremalheira. É um modelo que você pode ter um separador de latas, onde você pode estar automaticamente. O cliente pegou aqui uma lata, as outras vão descendo consecutivamente, né? Também temos esse outro modelo, assim, reto. Temos esse outro modelo aqui, ó, para garrafas também, que ele não vai deixar, por ser alto, ele não vai deixar que as suas garrafas caiam. E você pode estar montando quantas bandejas necessita e a altura que também necessitar. Temos tanto esse modelo, quanto esse outro modelo aqui. Que também é o mesmo também, modelo cremalheira, porém o que muda é a forma de encaixe apenas. Aí o cliente que fala para nós qual o modelo que ele deseja, né? A gente mostra para eles a opção e passa para nós. O cliente havendo interesse na opção desejada, a gente já faz o orçamento personalizado, conforme a necessidade de cada cliente. Além dessas prateleiras, e para seco, para um minimercado, por exemplo, o que vocês têm? Sim, temos todos os amparatos para supermercado, tudo. Temos aqui, ó, as prateleiras. Temos essas inclinadas, onde você pode estar expondo pão. Temos esse outro modelo aqui, ó, onde você pode estar colocando o aparador, evitando assim que os pãos caiam. A gente vende bastante esse modelo, assim, para grandes redes. Onde eles podem estar colocando lá os utensílios, né? Os alimentos. E por ser sacaria, essa peça aqui, ó, por ser móvel, eles conseguem tirar e colocar para poder estar abastecendo e não deixa que os alimentos dos lugares caiam. Temos também cestos expositores redondos. Temos carrinhos de supermercado. Todos os modelos de carrinho de supermercado nós temos, todos. Tanto carro-plataforma, quanto carrinho pequeno, carrinho bebê. Temos também carrinhos de chá para rede hoteleira. Tanto ele no grande, quanto no pequeno. Daí a medida sempre é personalizada conforme a necessidade de cada cliente. Temos também descansadores de pizza. Temos esse grande de 20 pizzas, como também temos o menor de 10 pizzas. E outra, a linha moveleira que temos são cadeiras bertóias, que são cadeiras super chique que estão na moda hoje, né? Na alta. Mesas estrelas. Temos também uma imensa rede de banquetas, sofás. Tudo no nosso site você encontra lá. Temos também agora esse modelo de prateleira aqui para linha pesada. E também carrinhos para pet shop, onde você pode estar carregando o seu pet e fazendo sua compra ao mesmo tempo. Temos esses carrinhos aqui. Murilo, qual o nome desse carrinho? Carrinho frigorífico. Ele é 180 litros. Esse daqui, o acabamento dele é em aço inox. Esse carrinho, ele é próprio para açougue, mercado, para grande peixaria. Para onde você quiser estar utilizando ele, você consegue estar utilizando. Show de bola. Deixa eu aqui agradecer aqui a Mariette, direto aqui do stand da Total Cromo, na FIPAM 2023. E é claro, eu gosto sempre de estar antenado às soluções para gerar cada vez mais benefícios para os meus clientes, né? Sim. E tem mais uma coisa. Se você precisar apenas de utensílios, acessórios, assim, se o seu danificar, nós conseguimos repor todos os acessórios. Essas rodinhas, conseguimos repor todos os modelos de rodinhas. Conseguimos repor uma coluna, se você perder, se você perder um pezinho, uma prateleira. A gente consegue estar repor todos os itens. É, isso é importante. A gente tem também acessórios quando danificar, né? Uma prateleira, por exemplo, que ferrujou, né? Sim, a gente consegue também estar fazendo a reforma dos seus carrinhos ou das suas prateleiras que estiverem lá velhas paradas. A gente consegue estar galvanizando também. Porque a nossa empresa, além de ser fabricante de aramados, também é galvanoplastia. A gente consegue estar zincando, cromando, tudo o que você precisar. Ok. E vocês estão localizados onde? Itacoaxetuba, Avenida Industrial Segunda, número 400, bairro Pequeno Coração. Então, amigos, se precisar de qualquer coisa, as informações e os dados aqui da Total Cromo estarão na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado de mais essa visita aqui em um expositor na FIPAM 2023. Obrigado, Mariette. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.